Gente, apesar dessa pandemia da Covid-19, da atual situação econômica do país, Três Lagoas começou 2021 com saldo positivo na geração de empregos, segundo os dados divulgados ontem pelo Caged. Em janeiro deste ano, o município contratou 1.712 pessoas e demitiu 1.265, um saldo positivo de 447 novos postos de trabalho abertos com carteira assinada. Em dezembro de 2020, a indústria foi o setor que mais demitiu em Três Lagoas, mas se recuperou e começou 2021 como o setor que mais contratou, contribuindo para que Três Lagoas encerrasse janeiro com um saldo positivo de 400 novas vagas abertas. O setor de serviços foi o segundo que mais contratou em janeiro. Foram 649 admissões contra 589 desligamentos, um saldo positivo de 60 novas vagas. A construção civil abriu 59 novos postos de trabalho. Apenas dois setores fecharam com saldo negativo na geração de empregos em janeiro, em Três Lagoas. O setor do comércio com menos 32 vagas de trabalho e o setor da agropecuária que fechou nove postos de trabalho. Mato Grosso do Sul também encerrou janeiro com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro foram 19.455 admissões contra 15.972 desligamentos, um saldo positivo de 3.483 novos postos de trabalho abertos. Em todo o estado, o setor de serviços foi o que mais contratou em janeiro, registrando o saldo positivo de 1.504 novas vagas, seguido pelo comércio com 793, a indústria com 485, a construção civil com 452 e a agropecuária que gerou 249 novos empregos.